Fala galera do vinho, meu nome é Sandro e hoje eu vou falar desse cara aqui, Scorri Ruela Gascon, Gran Reserva Malbec 2014, um espetáculo hein? Pessoal, esse vinho aqui é um vinho fantástico, eu estou aqui degustando ele e o buquê exalando aqui próximo a taça, você não precisa nem ir com o nariz dentro da taça, tá certo que meu nariz é avantajado aqui ó, mas ele não está entrando na taça e eu consigo sentir o buquê, mas sorte de quem tem o nariz maior né? Esse vinho é da região de Agrelo, lá em Mendonça, que é uma região excelente, feito 100% Malbec e 100% Carvalho Francês, o Carvalho Francês ele dá um pouco mais de elegância ao vinho. Outro dia eu tinha falado sobre esse vinho ser elegante, até o PH falou ó, você está falando bastante de vinho elegante e realmente esse vinho ele tem essa elegância, a madeira francesa ela não pesa tanto e dá umas notas de café que está bem prazeroso o vinho. Essa bodega lá na Argentina fica junto com aquele restaurante que eu já falei bastante para vocês que é o 1884 do Francis Malman. então, inclusive quem gosta de fogo, de churrasco né, mas principalmente da brasa, de como fazer o fogo, tem um programa do Francis Malman na Netflix que é super legal falando sobre isso e o restaurante dele é um espetáculo, vale demais a pena, é a comida maravilhosa, o local lindo e ele fica junto com essa bodega, escorre ruela. Essa plantação desse vinho é de agrilo, mas a sede dela fica mais perto do centro de Mendonça na região de Godói Cruz, então vale a pena a visita tanto para o restaurante 1884 do Francis Malman, a bodega que é junto, vizinha e do outro lado fica aquela bodega caro que também é do Nicolas Zapata com o francês que agora eu acho que é o Rothschild. Então, ali não tem erro, as duas bodegas e o restaurante você pode escolher qualquer um ali e ser feliz, tá bom? Então fica aí a dica de um vinho elegante, também com um potencial de guarda enorme e que vale muito a pena. Vem comigo! Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado, vai lá no nosso canal, faça sua inscrição, dê seu like, ative as notificações e ajude amantes do vinho a crescer. Fui!